O programa a seguir é livre para Para todos os públicos Retrospectiva 2017 A partir de hoje você confere no Zoom TV Jornal Os fatos mais marcantes que aconteceram em Nova Friburgo Verão, época de chuvas intensas E os cuidados redobrados com a energia elétrica O que o friburguense faria com 280 milhões de reais da Mega Sena? Pois é, hoje é segunda-feira de Natal O Zoom TV Jornal está no ar O Natal chegou mais cedo no Varejão da Construção A sua melhor opção na hora de construir ou reformar Venha conferir as nossas promoções Telha Precon apenas R$ 69,90 Forro PVC por R$ 11,90 Tijolo de vidro por apenas R$ 8,95 Vaso acoplado Lusarte R$ 229 Tinta Luxcolor R$ 39,95 A maior variedade de piso extra da região A partir de R$ 9,90 É isso mesmo, R$ 9,90 Além de uma linha completa de produtos Para deixar sua casa como você sempre sonhou Facilidade no pagamento E entrega rápida em toda a região Não perca tempo e venha correndo Para o Natal do Varejão da Construção Preço bom! A melhor época do ano chegou Aproveite, sorria, brinque Curta esse momento com sua família Porque é bom, é vida, é Natal Planos Arte, o seu amigo de todas as horas Planos Arte, o seu amigo de todas as horas Boa noite Última semana de 2017 A partir de hoje você acompanha a retrospectiva Do Zoom TV Jornal Com os fatos que marcaram Nova Friburgo Este foi um ano de muitas mudanças na cidade Entre elas, o trânsito e o transporte público Renderam grandes polêmicas Confira os principais acontecimentos deste setor Em 2017, o trânsito e o transporte de Nova Friburgo Passaram por muitas mudanças Logo no início do ano Os passageiros enfrentaram um aumento Nas tarifas intermunicipais Um reajuste de mais de 6% nas passagens Caraca, eu tomei um susto 56,30 Subiu? Muito! Eu nem esperava A senhora está indo para qual cidade? Rio de Janeiro Rio de Janeiro? Quanto que a senhora pagou na passagem? 56, é um absurdo Semana atrasada, paguei 49,90 52, hoje 56,60 E eu viajo toda semana para lá e para cá Pois é, pesa no bolso Demais! Em março foi momento para falar de um decreto Que proíbe o embarque e o desembarque De passageiros no centro da cidade Foram apresentadas propostas ao executivo Para modificar a atual situação O que até hoje não aconteceu Também a passagem dos ônibus municipais aumentou De R$ 3,70 para R$ 3,95 Mais um gasto aos usuários Só aumenta a passagem Não melhora nada Eles tiram ônibus de linha Sábado, domingo mesmo A gente fica no ponto toda a vida Entendeu? Então eu acho que é um absurdo isso Esse dinheiro já sobra para levar um leite para casa Um pão, eu acho um absurdo Pesa muito Para mim que estou de benefício, de NPS Não estou trabalhando Então o dinheiro parece que não rende Às vezes é uma viazinha simples que a gente faz E é o absurdo que a gente tem que pagar Eu acho muito, muito caro Em maio, a concessionária foi vendida para um novo grupo E uma nova direção assumiu o comando Ficou a expectativa da entrega de 30 novos ônibus climatizados O prazo era em julho Mas após ser adiado por diversas vezes Só chegaram oficialmente em outubro A gente vai ter muito menos dor de cabeça Com falta de horários Com a manutenção cheia A gente vai poder começar A tratar dos ônibus preventivamente Em vez de tratar corretivamente Do transporte para o trânsito O bairro mais populoso da cidade Passou por mudanças Com o intuito de melhorar a fluidez E evitar acidentes Quanto a carga e descarga Nós vamos tirar da rua Presidente Vargas E vamos passar aqui Para o colégio Nosso Senhor das Graças Porque ele está parado Então nós vamos aproveitar Vai ficar perto para eles E vai melhorar bem o trânsito Então nós vamos inverter A rua Doutor Jorge Aljaic Nós vamos inverter Ela vai sair lá embaixo Na loteria esportiva ali Nós vamos tirar esse ponto de ônibus aqui Nós vamos passar ele para depois da loteria esportiva E vamos tirar o ônibus que desce do cônigo Nós vamos tirar ele no terceiro poste daqui para lá Porque os ônibus param no meio da estrada Do trânsito para o mercado de trabalho Iniciamos com um saldo positivo 135 empregos gerados em janeiro Já no segundo semestre O número de pedidos de seguro-desemprego aumentou A única coisa que é preocupante É o número de seguro-desemprego Que também a gente está fazendo aqui Neste mês Neste mês de julho que se encerrou Nós fizemos quase 140 seguros-desemprego Pouco preocupante Pouco preocupante Não só para Friburgo Como para toda a região Porque também as pessoas da região nos procuram Então a gente tem que ficar com o alerta vermelho ligado Em relação a isso E para fechar o ano Muitos projetos foram lançados Medidas que prometem transformar o trânsito Vilão de cada dia Como o projeto das ciclovias Que vão ligar os bairros de Duas Pedras A Olaria No próximo bloco Você vai ver os cuidados com a rede elétrica Neste período de chuvas Voltamos já A Predial Primos E a Engie Primos Estão preparando uma grande novidade No centro do Cônigo Está chegando a hora de você conhecer O nosso novo empreendimento O Parque César Guine Um condomínio moderno Com casas de 4 e 5 quartos E construído com as principais inovações da engenharia Em breve A Casa Modelo estará disponível para visitação Aguardamos você Ofertas de Natal Casa Friburgo Arroz Rei Arthur 5 quilos Tradicional 10,99 Óleo de soja Sinhar 900 ml 3,29 Feijão Pereira Preto 1,3 3,49 Arroz ouro branco 5 quilos Tradicional 9,50 Açúcar refinado Guarani 1 quilo 1,99 Farinha de trigo Dona Benta Sem fermento 1 quilo 2,29 Papel higiênico Carinho gold Folhas duplas 12 rolos 9,29 Margarina quali 500 gramas Tradicional 3,49 Ambiente Sabores exclusivos Rodízio de carnes Variedade em massas Vinho para harmonizar E sobremesas irresistíveis Para encerrar Quer mais? Agora tem muito mais Chacay pra você Aberto em horário estendido De segunda a quinta A partir das 18 horas Finais de semana e feriados Ao meio dia Chacay Grill e Pizzaria Aqui tem tradição em gastronomia Música Música O verão chegou E com ele o período De chuvas fortes Para evitar acidentes É preciso ficar atento Aos cuidados Em relação A rede elétrica A concessionária Responsável pela Distribuição de energia elétrica Está preparada Para o período De chuvas A empresa Conta com Reforço De equipes extras E os funcionários Têm passado Por treinamentos Para atender Os friburguenses A qualquer momento Outra ação É o plano De contingência Para situações De emergência E ou calamidade A direção Geral Garante Que tem feito Investimentos Em Nova Friburgo O gestão eficiente Permite Uma redução De custos operacionais Que são Parte desses recursos São revertidos Para o investimento local Seja em melhoria Tecnológica Seja em melhoria Do atendimento Seja nas instalações físicas Vamos dizer assim No ativo fixo Que nós temos instalado Os postos As subestações Os veículos E as agências De atendimento De forma que realmente Isso se transforme Em qualidade Do serviço Prestado A comunidade De Nova Friburgo A concessionária Presta serviço 24 horas E disponibiliza Diversos canais De comunicação Com o cliente Um aplicativo Foi desenvolvido Para facilitar O relacionamento Do consumidor Com a prestadora De serviço A gente tem Facebook Twitter Tem agência virtual A gente tem e-mail A gente comunica Por SMS Mas o Energizaon Que é aquele Que pode ser Instalado É um aplicativo Que é instalado No celular A gente gostaria De estimular A comunidade A usá-lo Porque ele é Uma facilidade a mais Ele elimina O desperdício De tempo Do cidadão Em acessar A empresa E vamos agora A previsão Do tempo Para amanhã Em Nova Friburgo Terça-feira Abafada De calor E com pancadas De chuvas Isoladas A partir da tarde Mínima de 21 E máxima De 27 graus O que você faria Se ganhasse 280 milhões De reais Na Mega Sena Perguntamos aos Friburguenses E você vai ver No próximo bloco Temos uma grande Novidade Pra você Mais uma loja Aqui Do Bazar Opção Em Nova Friburgo Mais variedade Mais qualidade Mais preço baixo Venha conhecer Praça Getúlio Vargas Em frente a rodoviária urbana Imagine ganhar um ano de compras no Cadima Neste Natal isso pode acontecer Compre no Cadima Shopping E concorra a um ano de compras Serão três ganhadores Um deles pode ser você Cadima Shopping Aqui é Natal o ano inteiro Ofertas de Natal Casa Friburgo Café Melita 500 gramas Tradicional R$ 9,99 Mortadela Pertigão Bolonhela 1 quilo R$ 9,50 Biscoito Triunfo Creme Cracker Uma isena 200 gramas R$ 1,99 Café Friburgo 500 gramas R$ 4,99 Creme de leite Piracanjuba 200 gramas R$ 2,59 Sorvete Friburgo Pote 2 litros Sabores R$ 15,99 Café Porto Novo 500 gramas Tradicional R$ 7,99 Leite condensado Glória 395 gramas R$ 3,30 O Detran anunciou que a Operação Lei Seca funcionará durante as festas de fim de ano As blitz começaram na última sexta-feira e seguem até o dia 1º de janeiro A ação contará com 250 agentes e tem o objetivo de combater a pandemia A embriaguez no trânsito É, 2018 já está chegando e o prêmio previsto para a mega da virada deste ano é de 280 milhões de reais Nosso repórter Kevin Ramos foi às ruas perguntar o que o friburguense faria com todo esse dinheiro Dozentos e oitenta milhões de reais Para levar para casa todo esse dinheiro é só acertar seis dezenas que podem mudar a sua vida Parece fácil, mas é difícil E se você ganhasse todo esse dinheiro, o que você faria com essa quantia? A gente tem muitos sonhos, ajudar a família, os amigos Se a gente puder fazer uma realização de uma casa própria É muito sonho, mas primeiramente como eu falei A gente tem que pensar em ficar quieto, porque hoje em dia se falar, meu filho Eu faria muitas coisas, no momento a pessoa nem sabe o que fazer Só na hora que a pessoa vai mesmo saber o que vai fazer Porque de sonho a pessoa tem muita coisa para comprar Mas nem precisava disso tudo não Eu investi em obra, bastante serviço para todo mundo no Brasil Era isso que eu ia fazer A única coisa que eu não faço é comprar fazenda Mas vou comprar uma indústria para empregar 3 mil pessoas Em primeiro lugar eu ia comprar uma casa na praia Que eu sonho em ter uma casa lá Em segundo lugar eu ia ajudar a minha família Pagar as contas, que são bastante E... isso aí Voltamos já e com uma história para contar ainda bem o clima natalino A melhor época do ano chegou Aproveite, sorria, brinque E curta esse momento com sua família Porque é bom, é vida, é Natal PlanoSaf, o seu amigo de todas as horas Durante o ano contamos nos 1 TV Jornal Histórias de Friburguenses E encerramos essa semana relembrando a história de um senhor Que faz o encanto da criançada nesta época do ano Meu nome é Josias Viana Nasci em 6 de junho de 1942 Tenho uns 74 anos Fui criado aqui em Friburgo Entre Morro do Cordoeira Tinguilim Enfim, minha infância foi toda aqui Na época o Alberto Brano ainda era chão ainda Ainda se podia beber água em Friburgo Hoje não pode mais Porque ela tinha chafariz em todo canto E meus estudos eu iniciei na Universidade Federal do Ceará Hoje é a URCA Formação e História Meu filho, minha nora Todo ano precisava fazer um arranjo para arrumar um Papai Noel Depois que eu comecei Gostei e continuei Só faltei 2 anos Porque tive um problema de isquemia, de saúde E tive que ir para Itaperuna para operar, para fazer a cirurgia Mas mesmo assim, de abril Cheguei, fiz a chegada Depois fui hospitalizado Aquele ano não trabalhei Então foi 2 anos só de falta Em 16 anos deles Eu estou a 12 Tem uma menina que está com, acho que 14 anos hoje Ela tira fotografia há 12 anos comigo Desde que eu comecei Ela, ela mesmo, os pais dela, mãe, sei lá Fez uma colagem, um cartão assim Com todos os anos Tem fotografia de todos os anos E isso para mim é gratificante Então são pessoas assim que me faz voltar A outra chama-se Crícia Vou pedir perdão a ela Não sei se podia citar o nome dela É uma menina É uma menina É uma menina Nota mil Para mim Porque ela me faz sentir bem Porque além de ser um amor de criança Super educada Não se lamenta Pela situação dela Pela situação dela Ela é cadeirante Ela faz balé Ela estuda É uma graça de menina E isso me alegra Me ajuda Apesar de me emocionar Mas me ajuda muito Algumas que chegam aqui Falam Aí eu vi o senhor na rua Disfarçado de gente Porque a minha barba agora é permanente Então não tem como modificar O cabelo também é grande Não tem como tirar fora Eu uso às vezes um boné para disfarçar Mas geralmente a criança Tem um sentido muito apurado Não fico na dependência das pessoas Que vêm aqui Que tem interesse em ajudar Adotam a cartinha Mas aí a minha participação É só encaminhar essa carta para a pessoa A maioria pede roupa Comida Calçado Material escolar Porque os pais não tem condições Trabalham com lavoura branca Lavoura branca você sabe o que é Aquela lavoura que Você planta hoje Se der sol Demais Mata Se der chuva demais Mata São lavouras de 30 dias Alface Essas coisinhas Brandas Então Passou 30 dias Forte de chuva Ele não tem recurso para comprar Alguns pedem brinquedos eletrônicos Outros pedem bicicleta Mas a maioria Pelo menos as cartas que eu lia A maioria era Cesta básica Roupa Calçado E material escolar Essa caixinha ali está cheia Principalmente a Autos Vieira Já teve época Que a gente atendia mais Com mais facilidade Mas depois daquele acidente De 2011 Muita gente que ajudava o Papai Noel Alguns se mudaram Alguns faliram Eu só peço Que a pessoa se apanhar a carta Leia Para ver se ela pode atender Não é coisa absurda Se ela puder atender Tudo bem Se ela não puder atender Deixa para outra pessoa Que tenha condições Eles querem É cesta básica É criança Mesmo carente Criança que às vezes Pede remédio Que os pais não tem condições De comprar São coisas que machucam a gente Quando eu posso Eu ajudo Minha nora Ajuda muito também E a gente depende Mais dos outros Da boa vontade De cada um Desse espírito Natalino Desse mês Aproveitar Para nós esquecermos Nossos rancos Nossas angústias E dar a mão Para ajudar Quem puder O Zoom TV Jornal de hoje Fica por aqui Ainda um Feliz Natal E até amanhã As reportagens desta e de outras edições Do Zoom TV Jornal Você assiste no aplicativo TV Zoom Zoom TV Jornal Oferecimento Predial Primos Desde 1966 Realizando sonhos Varejão da construção Preço Bom E Grupo Saf O seu amigo De todas as horas Varejão da construção 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 Varejão da construção